Isaías, capítulo 54, Isaías no Antigo Testamento, capítulo 54, versículo 1, olha que coisa, gente, olha que palavra, meu Deus, o futuro glorioso de Sião, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, peraí, mas como que vai cantar alegremente uma que é estéreo, e exultar com alegria, aquela que não teve dores de parto, como que pode isso, para para pensar, vamos analisar essa mensagem, ali está falando, igreja, da fé, normalmente, uma mulher que quer ser mãe, e é estéreo, ela chora muito, chora ou não chora? Porque ela quer, mas Deus está dizendo, não, você que é estéreo, não chore não, fique feliz, alegre-se, você que não passou pelas dores do parto, pode exultar de alegria, mas como assim Senhor? Ali, Ele está dizendo, sobre o que vai acontecer, na vida daquele que tem algum impedimento, alguma coisa que impede você, no momento, de ter aquilo que você deseja, por isso que nós falamos, sobre sonhos, quando eu sonho com alguma coisa, eu estou sonhando com algo que eu já tenho? Não, é com aquilo que eu quero ter, mas eu não tenho ainda, então Deus está falando, você que ainda não tem, pode se alegrar, você que ainda não possui, pode exultar com alegria, Vamos continuar, por quê? Porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, Mas bispo, como assim? Mais são os filhos da mulher solitária? Mas se ela é solitária, como é que ela vai ter filhos? Mais do que a casada? Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, Uma pessoa que é, que tem recursos financeiros, digamos, Nós temos duas pessoas, uma tem 100 mil reais, Mas ela não serve a Deus, é incrédula, A outra não tem dinheiro nenhum, Uma pessoa simples, Mas ela é fiel, dizimista e serve a Deus, Olhando assim, A que tem dinheiro, Para abrir o próprio negócio, Representa a mulher casada, Ou seja, que naturalmente, Por ser casada, terá filhos, A outra pessoa, Que não tem dinheiro nenhum, Para abrir o seu próprio negócio, Representa a solitária, Ou seja, aquela que você olha e fala, Mas como? Ela não é casada, ela não tem ninguém, Como é que ela vai gerar? Produção independente, Tem que ter a participação de alguém, Não dá, Então, como é que ela vai conseguir? Não vai, Só que Deus está dizendo, Que esta que nada tem, Mas é fiel a ele, Será muito mais bem sucedida, Do que aquela que tem recursos, Mas não é fiel, É isso que ele está dizendo, Porque nesse mundo, Muita gente vai, E daqui a pouco está voltando, Sobe, E daqui a pouco está descendo, É natural que alguém, Que tenha 100 mil reais, Consiga abrir o seu negócio, Consegue? 100 mil dá? Dá para abrir? Dá, dependendo do negócio, É claro que dá, Ela já garante lá, Uns 4 meses de aluguel adiantado, Já compra o balcão, Bota a mercadoria, E já começa a trabalhar, E aquela que não tem nada, É aquela que vive a fé, Quantas vezes nós temos mostrado, Acabamos de mostrar aqui agora, Pessoas sem nenhuma condição, E hoje estão com o seu negócio, Prosperando e arrebentando, E gente que tem condição, Está fechando as portas, Está arriando as portas, Vendendo o que tem, Porque foi pego pela crise, O infortúnio, Aquele que é de Deus gente, Ele prospera, Não é a condição, Que vai dar a você a vitória, É a comunhão que você tem, Com Deus é que vai dar a vitória, E as vezes aquele, Que tem a condição, Amanhã está entregando tudo, Na sua mão que não tem, É assim, Porque se Deus não está no negócio, O negócio mais cedo ou mais tarde, Vai dar errado gente, Não tem jeito, Por isso que ele está dizendo, Aí ele diz aqui ó, Alarga o espaço da tua tenda, Estende-se, Estenda-se, O todo, Da tua habitação, E não o impeças, Alonga as tuas cordas, E firma bem, As tuas estacas, O que quer dizer isso? Naquele tempo, O povo morava em tendas, Então Deus estava falando para eles, Alarga a tenda, Pega a estaca, E finca ela mais distante, Firma as cordas, Por quê? Isso é preparação, Como assim isso? Quando uma mulher descobre, Que ela está grávida, Ela já não começa a se preparar, Para o bebê que está vindo, Começa ou não começa? Ela já começa a preparar, Começa a preparar um chovalzinho, Começa a preparar um bercinho, À medida que a barriga vai crescendo, Ela vai tomando algumas medidas, Providências, Para aquela criança que está por vir, E hoje, Como na tecnologia permite, Muitas vezes, Você consegue identificar o sexo, Do bebê, Antes de nascer, Consegue ou não consegue? Por exemplo, As mulheres, Em quantos meses, Mais ou menos, Já dá para saber, Se é menino ou menina? Quatro, Cinco, Né? Já dá para saber, Aí aquela mãe, Vai lá, É ultrassonografia, Não é isso? Me ajuda aí gente, Eu nunca fiquei grávido, Me ajuda, Ai Jesus, Vocês tem que me ajudar, Aí você já descobre, Pronto, É menino, Aí normalmente, A mãe já começa a preparar lá, O enxovalzinho, Que cor, Quando é menino? Azul, E quando descobre que é menina? Rosinha, E tal, Né? Aí você já começa a trabalhar, E em cima, Você já começa a prevenir, Porque você sabe, Nenhuma mulher, Espera nascer, Primeiro, Para depois, Aí comprar fralda, Mamadeira, Bercinho, Mas chama aquele negócio? Que carrega a criança, Para todo lado? Não, Tem um carrinho, Mas tem aquele outro, Olha o outro, Andador, O bebê nasceu, Você já bota ele para andar, Eita, Irmãozinho, Você é casado ou solteiro? Solteira, Está vendo? Ai meu Deus do céu, O Moisés, Não Moisés, Coloca a criança, Para levar para lá, Levar para cá, Aí depois é o carrinho, Mas às vezes, Vai até comprando essas coisas, Antes e tal, Você vai o que? Se preparando, Para receber, O filho, Ou a filha, Que está chegando, Você está vendo a mulher grávida, A mulher está grávida, Ela sabe, Ela bota a mão na barriga, Ela sente ele mexendo, O marido que está do lado, Vai acompanhando, Ele já vai se prepar, Quando nasce, Já tem chupeta, Já tem isso, Já tem aquilo, Tem gente que faz chá de bebê, Não tem? Só para ganhar as coisas, Mas faz lá um chá de bebê, Aí ganha isso, Hoje em dia é assim, Faz um chá de bebê, Aí manda o convite, E atrás do convite, Já está escrito, Tantos pacotes de fralda, Mamadeira, Não sei mais o que, Aí no chá de bebê, Ela já arruma tudo, Você faz o chá de bebê, Antes da criança nascer, Ou depois? É antes, Para quando nascer, Já ser bem recebida, A manta, É coeiro, Não é coeiro? O que chama? Aquele macacãozinho, Sapatinho, Luvinha, Essas coisas, Coloca lá uma luvinha, Do Vasco da Gama, Que a criança já nasce, Vasco não vai cair não, Vocês estão pensando, Estamos sobrevivendo ainda, Tem que viver a fé, A fé tem que viver em tudo, Tem que acreditar, É pela fé mesmo, Então, Você já prepara tudo, Né? Estavam falando para mim, Outro dia, Eu fui em uma lojinha, De sapatinho, De criança, Aí eu perguntei, Qual sapatinho que mais vende? Do Flamengo, Falei, Meu Deus do céu, Coitado dessas crianças, Flamengo, Então, Você vai preparando tudo, Para receber a criança, O que Deus está falando ali? Volta na palavra, Volta na palavra, Alarga o espaço, Da tua tenda, Porque está pequeno, Deus está mandando o que? Alargar, Estende-se o todo, Da tua habitação, E não o impeça, Você sabe, Tem gente que impede, A própria bênção dela, Né? Ela trabalha, Contra a própria bênção, De Deus na vida dela, Fica comentários negativos, É, A coisa está feia, É, A coisa está difícil, Eu vi no jornal, Que agora é greve, De não sei mais o que, Agora vem greve disso, Vem greve daquilo, A Dilma não sei o que, A presidenta falou, O congresso disse, O Beltrano falou, Mas e o que Deus está falando? Que me perdoem, As nossas autoridades, Mas a palavra de Deus, Está acima da palavra delas, Então você não tem que estar preocupado, Com o que está acontecendo por aí não, Faz o que Deus manda, Alarga a tenda, Se prepara, Se prepara para tomar posse, Isso é fé gente, Deus está falando, Alarga a tenda, Aumenta o espaço, Firma bem as estacas, Por que? Transbordarás, Para a direita, E para a esquerda, Olha o que ele está falando, Você vai ter tanto, Você vai transbordar, O que é transbordar? Quando é que transborda? É quando enche, E não cabe mais, Então ele já está falando, Você vai ser tão abençoado, Aumenta, O espaço na casa, Porque vem bênção aí, Meu irmão, É isso que ele está dizendo, Vem bênção aí, Para caber, Mas aí como Deus é poderoso, Vai transbordar, Não vai caber, É a palavra dele, Porque transbordarás, Para a direita, E para a esquerda, A tua posteridade, Possuirá as nações, E fará que se povoem, As cidades assoladas, Olha que promessa gente, Deus está falando, De coisas que vão acontecer, Coisas que vão acontecer, Coisas que Deus, Está entregando, Nas suas mãos, Fé, É acreditar, Na promessa, Daquele, Que fez, A promessa, Não é o homem, Que está dizendo, Eu estou lendo na Bíblia, Isaías capítulo 54, Quem fez essas promessas, Foi o próprio Deus, E quando você crê, Absorve, Para você isso, Toma posse, Essas coisas se cumprem, E é o que nós temos visto aqui, Por isso que antes de pregar a palavra, A gente mostra os milagres, Para você ver, Que realmente, De fato, Deus faz milagres, Para você ver, Que de fato, O que pregamos aqui, É verdade, Ninguém está te enganando, Iludindo você, Não, É pura verdade, Aí ele diz, No versículo 4, Não temas, O que quer dizer, Não temas, Não tenha medo, Tem gente com muito medo, Medo de ficar pobre, Medo de, Ficar desempregado, Medo de, Não dar conta, De pagar as dívidas, Medo de perder o carro, Medo de perder a casa, Medo de perder o marido, Ou perder a esposa, Não adianta você ficar vigiando o seu marido, Você estava onde? De 10 em 10 minutos, Ligando para ele, Mandando torpedo, Mensagem, A gente não tem mais torpedo não, WhatsApp, Você está onde? Filma aí, Para mim ver que você está aí mesmo, Aí o marido tem que filmar, Estou aqui, Do lado do fulano, Estou trabalhando, Estou vendo, Daqui a 10 minutos, Ela de novo, Aquela, Tem aquele negócio, Né? É o quê? Ele não conseguiu mais suviar, Meu Deus do céu, Porque naquele apito, É alguém chamando, É a mulher querendo saber, Onde o marido está, Aí o marido chega em casa, Ela vai dar um abraço, Vem cá pastor, Ô meu neguinho, Chegou, Dá um abraço aqui, Tudo bem? Vem cá outro, Para ver se tem cheiro de perfume, Da outra, Obrigado, Aí fica caçando daqui e dali, Neguinho, Vai tomar banho, Coisa linda, Aí quando ele entra, Para dentro do banheiro, Vai correr na carteira dele, Para abrir, Para ver se tem algum bilhete, Pega o celular dele, E fica olhando, Para ver que mensagem, Que ele recebeu, Para quem que ele ligou, Caçando, Caçando, Por quê? Medo, Se ele quiser te trair, Ele vai te trair, Se ele quiser te largar, Ele vai te largar, Gente, O que que garante, Uma união duradoura? É o amor, Só que o amor do homem, Apenas, Humano, Muitas vezes, Não é o suficiente, Ele tem que ser regado, Pela fonte do amor maior, Que é o amor de Deus, Havendo o amor de Deus, No casal, Ah meu irmão, Um não aguenta ficar muito tempo, Longe do outro não, A saudade aperta, Saudade aperta, Fica doido para ir embora para casa, Para chegar lá, Encontrar a pessoa amada, Porque esse amor, Ele é renovado, Pelo amor maior de Deus, É isso que segura um casamento, Mas se não tiver isso, Você pode vigiar, Você pode uma, Marcação serrada, Uma hora meu amigo, O zagueiro vai te driblar, E vai chutar, E vai fazer o gol, Não adianta, Se Deus, É bíblico isso, Se Deus não guardar uma cidade, E em vão, Vigia, A sentinela, Olha lá, Se o Senhor, Não guardar a cidade, E em vão, Vigia a sentinela, Olha lá, Salmo 127, Não é isso? Não adianta, Você pode cercar, De tudo quanto é jeito, Então, Entenda, É Deus que prospera, É Deus que abençoa, Não temas, Porque não serás envergonhada, Não te envergonhes, Porque não sofrerás, Humilhação, Gente, Ah, Como eu vivo isso, Gente, Você acha que Deus, Ia prometer uma coisa, Que Ele não, Não, Não teria condições, De cumprir, Será que Ele ia exagerar, Nas promessas, Ele está falando para você, Não tenha medo, Você não vai ser envergonhado, Não, Você não vai ser humilhado, É Ele, Que está prometendo, E dizendo, Estas coisas, Não tenha medo, Bispo, Mas e as lutas, As lutas, Elas vão vir, Fazem parte da vida, Mas você não vai ser humilhado, É Ele que está falando, É da boca dele, Que está saindo essa palavra, Pois, Te esquecerás, Da vergonha, Da tua mocidade, E não mais, Te lembrarás, Do opróbio, Da tua viúvez, Isso aqui, Ele está se referindo, Ao período, Que você estava longe, De Deus, Ao período, Que você sofria, Ao período, Em que você, Não conhecia Deus, E que por conta disso, Você sofreu bastante, Passou muito aperto, Você não vai se lembrar, Dessas coisas mais, Porque o que Deus, Ele tem preparado, É coisa tão extraordinária, Que aquele que passou fome, Quando se assentar, Na mesa, E vê aquele banquete, Maravilhoso, Não vai nem lembrar, Que um dia passou fome, É, Vai olhar, Comida para todo lado, Fartura dentro de casa, Aquele que, Tinha a família desunida, Ele vai se assentar, Para a refeição, Está a família toda, Ali ao redor da mesa, Todo mundo, Um comunhão, Sabe, A alegria vai ser tão grande, Que você vai esquecer, Das dores do passado, Bispo, Eu hoje, Estou vivendo, Essas dores, Então, Toma posse, Porque, Você não vai, Vai senti-las, Não mais, Elas farão parte, Da sua vida, Porque Deus, Está prometendo aquilo, Eu vou ler de novo, Não, Não temas, Porque não serás, Envergonhada, Não te envergonhas, Porque não sofrerás, Humilhação, Pois te esquecerás, Da vergonha, Da tua mocidade, E não mais, Te lembrarás, Do opróbio, Da tua, Viu vez, Porque o teu, Criador, É o teu, Marido, Puxa, O teu, O teu, Criador, É o teu, Marido, Você sabe, Que Deus, Vê, A igreja, Como uma noiva, E ele, É o marido, Nós somos, A noiva, E ele, É o marido, Muito bom, Não deixa, Faltar, Nada, É bom, É o marido, Que cuida da sua esposa, Que protege a sua esposa, Que dá a vida por ela, Não foi assim que Jesus fez? Deu a vida por nós? Então ele, Ele é aquele marido, Que protege, Isso é uma comparação, Para você entender, A extensão, Do amor dele, E ele, Como marido, Protetor que é, Não vai deixar, Ninguém chegar perto, Da mulher dele, É claro que não, Chegar perto, Da mulher dele, Tem que passar, Por ele primeiro, E alguém, Passa por cima, De Deus, Então esquece, Porque ninguém, Chega perto de você, É, A miséria, Não chega, As doenças, Não chegam, A humilhação, Não chega, Não é a derrota, A promessa, De Deus, Gente, É ele, Que está prometendo, Chega, De humilhação, Chega, Acabou, É vitória, Vitória, Volta a dizer, Não estou dizendo, Que você não vai ter lutas, Você vai ter lutas, E toda luta, Tem um vencedor, E um perdedor, Tem ou não tem? Só que você não será o perdedor, Será sempre o vencedor, Então isso é bom, Você vê por exemplo, Existem hoje campeões, Pessoas hoje que, São ovacionadas, Pelo público, Porque venceram, Só chegou lá em cima, Porque lutou e venceu, Nós temos aí vários campeões, Disso, Campeão daquilo, Campeão de não sei mais o que, E fulano é um mito, Fulano é isso, Fulano é aquilo, Por quê? Porque ele lutou e venceu, Então para que eu vença, É necessário que eu venha lutar também, Sem luta não tem vitória, Então a luta faz parte da própria vitória, Como é que eu vou vencer o que eu não lutei? Não existe isso, Eu sou campeão, Campeão de quê? Se você não passou por prova nenhuma, Então, As provas vêm gente, Mas elas vêm, Para coroar você, De êxito, E você ser vencedor, É assim que funciona, É promessa dele, É maravilhosa essa palavra, Porque o teu criador, É o teu marido, O senhor dos exércitos, É o seu nome, E o santo de Israel, É o teu redentor, Ele é chamado, O Deus de toda a terra, De toda a terra, Ele é Deus, Toda a terra, Se você amanhã, Resolver ir para um outro país, Deus é, Ele é Deus lá também, Se você está aqui em São Paulo, Resolve ir para o interior, Lá Ele é Deus, Você do interior, Resolve vir para São Paulo, Aqui Ele é Deus, Onde você for, Ele é Deus, Você não precisa ficar preocupado, Com nada, Onde você for, Lá está o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a terra, Então você que acompanha, Essa programação agora, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Outros países, Você que ouve pela rádio, Acompanha pela internet, Onde você está, Deus, Aí é Deus também, Para te socorrer, Para te ajudar, E te conceder vitórias, Agora, Só para a gente encerrar, Ali Ele está falando a respeito, De que Ele, Se coloca como sendo nosso marido, Bem, A esposa, Só passa, A ter a proteção, De fato, De um homem, Quando ela se torna o que dele? O que? Esposa, Ah, eu sou namorada, Bom, tudo bem, Ele pode até te defender, Aqui e ali, Mas, Vocês não são uma só carne, Então, O que acontece, É que tem gente, Que está namorando com Deus, Mas, Não está casado com Ele, Tem uns, Que mais um pouquinho, Olha, Eu estou noivo de Deus, O noivo, É o meio termo, Do namorado, Com o casado, Então, Estão no meio do caminho, O noivo, Significa o que? Que ele está pretendendo, Casar, O namoro nem sempre, Às vezes está namorando a pessoa, E às vezes o namoro, Não dá certo, E amanhã você não gosta dela, Ou dele, Termina, Mas quando a pessoa resolve ficar noiva, Ela bota uma aliança, Não bota? Na mão direita, Já, Firmando um, Compromisso, Mas a aliança, Quando pula para esse outro, Essa outra mão aqui, A mão esquerda, É porque sacramentou, Aquela união, Ora, Nós temos na igreja, Pessoas que são abençoadas, Outras mais ou menos, Abençoadas, E aquelas que de vez em quando, São abençoadas, O que de vez em quando, É abençoado, É o que está namorando, De vez em quando, Uma benção aqui, Uma vitóriazinha ali, Cai ali na frente, Abre-se ali, Uma porta e tal, É aquele que está namorando, Aí Deus vai abençoando, Mas ele não tem um compromisso com Deus, Aquele que ficou noivo, Ele está ensaiando, Ele está vindo na igreja, Está fazendo os propósitos, Está participando, Aí já passa a ter um pouco mais de direitos, Mas abençoado mesmo, Gente, É quando você assume, Um compromisso com Deus, Aí ele assume, Um compromisso com você também, É reciprocidade, A medida que eu me dou, Ele se dá para mim, Se eu pouco me dou para Deus, Ele pouco se dará para mim, Então você vê que a sua vitória, Não depende de ninguém, Só depende de você, Se dê para Deus, Tenha comunhão com Ele, Busque mais a Ele, Ah, você vai vir, Experimenta vir mais um pouco na igreja, Não sai da reunião, Antes de terminar, Você sabe que tem gente, Que chega atrasado, E sai antes da reunião, Terminar, É brincadeira, Tudo bem, Às vezes, Por um motivo ou outro, Um engarrafamento, Ficou preso, Às vezes, Mas espera aí, Chega atrasado, E ainda sai antes do culto terminar, Essa pessoa, Tem compromisso com Deus, Mesmo para valer? Ela está namorando ainda, Babiço, Eu tenho feito isso, E eu tenho sido abençoado, É só que você não está sendo o suficiente, Como Deus queria, Porque o seu compromisso, O seu elo, É fraco, Aquela pessoa que vem de vez em quando, Na igreja, O elo é fraco também, Normalmente, Quando o sujeito está namorando, Ele vai na casa da namorada, Duas, Três vezes na semana, Às vezes, Uma vez na semana, Dependendo, Trabalha, Estuda, O elo é fraco, Mas quando é casado, Todo dia está vendo o marido, Todo dia está vendo a esposa, É ou não é verdade? Uma hora você tem que ir embora para casa, Vai encontrar com ela, Não tem jeito, E ela com você, O elo do casado é mais forte, Na hora que a coisa aperta, Os dois se unem, Então Deus quer ter um elo forte, Com o povo dele, Por isso que ele chama o nosso povo, Chama a nós, De esposa, Que ele quer cuidar da gente, Suprir a nossa necessidade, Nos proteger, E nos livrar do mal, Quem entendeu a palavra? Glorifica bem forte, O nosso Deus e Deus, Amém!